Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, vamos continuar aqui com a nossa saga de vídeos do Zenfm Work 2 e com o nosso último vídeo da série de ZenDB. Agora só falta a gente fazer a exclusão, nós já fizemos a atualização dos registros, a exclusão é bem simples. Então vamos criar aqui no nosso client table mais um método para fazer a exclusão. Então nós vamos chamar ele de delete, ele vai receber o id do cliente e simplesmente nós vamos fazer um table gateway, delete e ele vai receber um array com o id que está sendo passado. Pronto, é só isso. Agora aqui no nosso index controller, vamos criar aqui mais uma ação que é o delete. E aí aqui o que a gente vai ter que fazer? Isso aqui a gente tira. E aí vamos só passar aqui mesmo já para fazer a exclusão, né? Na verdade... É, vamos só passar aqui para fazer a exclusão mesmo. Então, nós pegamos o nosso table e aí nós fazemos a exclusão assim. Depois de feito a exclusão, a gente retorna para a listagem de novo. Como é que vai ser? O é direct. To re. Quer dizer, to rl, né? Barra application index index. Que a gente já exclui e já direciona de novo para a página de listagem. Agora vamos vir aqui na listagem, vou adicionar um pipe aqui, vamos adicionar o delete aqui. É o delete, né? Que a gente usou. Aqui, é isso mesmo. Delete e o id, vamos colocar aqui, excluir. E agora vamos rodar de novo. De novo. A url está certa, vamos excluir então. Cliquei. Excluiu. Esse aqui é um registro que a gente incluiu, que está tudo vazio, né? A gente não está validando dados nem nada. Vamos excluir também. Vamos excluir também. Vamos excluir. E agora vamos cadastrar um aqui. Só para a gente ter um registro, né? Ok. Vamos preencher com o mesmo nome. Endereço, número, complemento, cidade, bairro, estado, telefone, e-mail. Cadastrar, funcionando, vamos editar, funcionando também. Então, pessoal, está aí o nosso CRUD, né? Considerações do que a gente fez aqui. Nós fizemos o CRUD baseado no ZendDB e não implementamos alguma das boas práticas, né? Porque nós poderíamos ter usado service layers, nós poderíamos ter usado a camada de validação com filtros, nós poderíamos ter usado o Zendform do Zend. Então, assim, isso aqui foi um exemplo básico para vocês verem aí que é muito simples trabalhar com o ZendDB, né? Se você tem a sua cliente Table aqui, você pode sair criando suas funcionalidades facilmente, né? Tendo a Table Gateway devidamente configurada, você usa ela aqui da maneira que você quiser, né? A gente pode fazer consultas com joins, pode fazer ordenação, pode fazer muitas coisas. Então, espero aí que você pegue esse projeto aí no GitHub, que eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para você copiar. E aí você pode brincar, acrescente funcionalidades, use os componentes do Zendform York para você ver que o Zendform York é fantástico, né? O Zendform York é fantástico, não tem nada dessa questão de que ele é difícil de usar, que ele é muito complicado, não tem isso. Esse é preconceito, né? Pessoal, a única diferença dele em relação aos outros é que ele é mais explícito, né? Ele te dá mais controle. Quando ele te dá mais controle, ele exige um pouco de você, um conhecimento sobre o que você está fazendo, né? Então, talvez seja por isso que o pessoal fala do Zendform York, que deve dar, assim, um medo de ser explícito no framework, porque você vai ter que estudar um pouco a mais. Mas se você pegar um pouquinho aqui do Zendform York, nossa, você não vai querer largar mais. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série de ZendDB. Se inscrevam no nosso canal, é para vocês continuarem recebendo as novidades de Zend, de PHP, de Laravel, de todas as tecnologias que a gente vem mostrando. E acesse o nosso blog lá também, que tem muita coisa bacana. Então, eu agradeço vocês mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.